Qual é? Eu sou o Beymas, sou o Junior Zero Zero Nation, e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay de Civil de Mystical Fire, que é um dos pokémon mais fortes de começo de partida, e um dos pokémon com maior potencial de dar dano e sobreviver, e curar, e absorver dano, e invadir, e ganhar um V1, e cara, assim, esse boneco com um V1 dele no geral é extremamente eficiente, o quanto ele consegue fazer de frontline na maluta é extremamente eficiente, só que no finalzinho do jogo ele fica um pouquinho mais fraco, só que, cara, assim, nesse jogo vocês vão ver que a gente vai dar bastante invades, especialmente depois do primeiro reggae, praticamente você quebra uma toa e com o seu, você consegue começar a invadir, 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 e é muito difícil o adversário conseguir te parar desde a cura do seu ult, igual a sua movimentação do Mystical Fire, e fica muito fácil você conseguir lidar com os pokémon adversários, e eu espero que vocês gostem bastante desse jogo. Os dois no meu time são BR ou Manito também. Os caras foram sequestrados, filho. Sequestrado a gente tem aqui pro Brasil, velho. Toma esse ping verde pra eles, então. Toma esse ping verde pra eles, então. Abandonaram os tenders, mas tá aqui, né? Tem as põeiras. Os livros já perderam o flash dela, Tadinho. Toma esse auto-end do 1000, então. Ih, toma esse slip da Big Leap, então. Oi. Sorte que eu tinha tirado todo o AP dele, já. E aí E aí E aí Vamos lá. Mas aí te dá a Invade? Eu não sei o que é certo, eu ia te dar a Invade, inclusive. E aí, Zoroark? Um baltóio meio suspeito rodando aqui. Ele focar no farm e me ignorar é o melhor que ele faz, mesmo. É bem certo, inclusive. Pegando. O meu está sendo amassado, filho. Nível 5 ainda. Ah, ele não tentou pegar ali em cima. Não! Ah, olha aqui. Ai, velho. Pulei pra cima achando que ele ia pra Barron. Ele é proxo. Cara, pior que a primeira sessão de skin que a gente foi ter, essa foi a primeira coisa que eu falei. Aí eu olhei pros 10 bonecos do jogo e falei, cara, esse jogo é péssimo. Olha quantos bonecos broken nesse jogo, tá ligado? Os bonecos são muito esquisitinhos, velho. A chiquete a mandou um real? Baby Mazo, eu escolho você. Mas é pelo R$1,00, acho que é. Fui escolhido, velho. Vai ter que ultar. Caraca, velho. Correu muito rapidinho. Eu ganhei esse 1v5 aqui, Batata. Agora não ganho mais porque... Esqueci o tanto de CC que esse boneco ia me dar, né? Opa! Opa! Ok. Ok Ah, não adianta Pode correr o quanto quiser, filho Não adianta Cadê o meuzinho aqui? Nesse topside Que isso, cara Minha civil não quer jogar fogo Não acho que eu tenho tendência a jogar fogo não Pô, tô rebroken Errou já Ok Essa foi deu certo, cara Eu sou main, velho Olá E aí, Goshigun Pega level 15 esse jogo ainda Liberou o level 15 do amigo? Liberou? Nunca que libera, né? Nunca que libera, né, Defender? Ok Ok Tá no nível 15 Tá, né? Não consegui nem o... Cara, por que que Ambron existe, velho? Eu não consegui ultar por causa da Ambron, tá ligado? Vai morrer aqui também A gente perdeu, é porque eles não conseguem fazer ar quase Olha aqui Puta aí, Slobo, nem quero ver se eu tá, hein Ok, bom Os outros arquitando fazer sozinhos Isso ajuda a gente a ganhar Slobo tá aguentando, tipo, infinito de tempo sozinho Eu já comentei que Ambron é broken Então, Slobo também é, tá ligado? Repara esse cara aí que eu preciso ir pro pitch lá Nossa, Cinder, mas tu não chegou nem perto de roubar, meu jovem Eu acho que foi a... é o Y que pegou, né? Foi Cinder do céu, velho Meu jovem Eu não tinha ult? Claro que tinha Não tinha? É por isso que eu não consegui fazer, então O Cinder citou pra Pins, é verdade Melhor smite é o dano consistente Nunca erra, né, cara? Nunca falha o dano consistente Você não tem um card de dano O Cinder, né? 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 Obrigado.